Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, Quaresma Quarta-feira de cinzas, a lembrança da morte e o jejum quaresmal Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te has de tornar. Gênesis 3, 19 Sumário Os insensatos que não creem na vida futura, estimulam-se com o pensamento da morte a passarem bem a vida. De maneira bem diferente devemos nós proceder, os que sabemos pela fé que a alma sobrevive ao corpo. Nós, lembrando-nos de que em breve temos que morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e por meio de oração e penitência aplacar a justiça divina. É com este intuito que a igreja, depois de pôr a cinza sobre a cabeça, nos ordena o jejum da quaresma. 1. Para compreendermos em toda a sua extensão o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione a casa toda. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar a terra. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanujem branca e repelente, de onde sai um pus infecto que corre pela terra e de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto neste cadáver, roendo-o uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Despegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos, escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas. E afinal os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará o esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o que é o homem, considerado como criatura mortal. Eis aí o estado, a que tu também, meu irmão, serás talvez em breve reduzido. Um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém moço ou velho, são ou enfermo. A todos caberá a mesma sorte, o que a igreja recorda, pondo as cinzas bentas indistintivamente sobre a cabeça de todos. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te has de tornar. 2. Os insensatos que não creem na vida futura, e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se com a lembrança da morte a levar vida folgada e a gozarem. 3. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão, que pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo, e que depois da morte deste, terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. 4. O cristão que se lembra que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade, e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso exatamente que a igreja, depois de nos ter posto a cinza sobre a cabeça, ordena a seus ministros que notifiquem aos fiéis o jejum quaresmal. 5. Fazei soar a trombeta em sião. Santificai o jejum. 6. Conformemo-nos, portanto, com as intenções de nossa boa mãe, e como ela mesma o ordena, sejamos no santo tempo da claresma, mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada a oração. Porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutara abstinência com a que vós, com tanto rigor, por mim quisestes observar no deserto. Consenti também que, nesta união, eu a ofereça a vosso Pai Divino como protestação de minha obediência à igreja em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno se ressuscitar também para a vida da glória. Fazeio pelo amor de Maria Santíssima.